Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui no canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz a questão. Qual é o valor do Kc para a dissociação de H2S segundo a reação? Aí temos aqui uma reação química, que fala do H2S como reagente, produzindo gás hidrogênio e o enxofre. Em um recipiente de 4 litros, estão em equilíbrio 1,6 mol de H2S, 1,2 mol de H2S e 2 mol de S2. Coraçãozinho, né? O enxofre aí. Beleza, pessoal. O que a gente tem que fazer? Para a gente calcular o Kc, para a gente trabalhar com a fórmula do equilíbrio químico, a gente vai primeiro calcular as concentrações molares e a gente tem aqui três substâncias que a gente precisa fazer esse cálculo. Mas a gente já tem o número de mols delas e temos também o volume do recipiente, que é de 4 litros. E a concentração molar é medida assim. Você vai pegar o número de mols e vai dividir pelo volume. Se você tem o número de mols que é medido em mol e o volume medido na unidade de litro, o que vai acontecer? Você vai calcular uma concentração molar, que é medida, não sei se é concentração ainda, mas ela é medida na unidade de mol por litro, ok? E a gente vai fazer isso três vezes. Vou fazer para o H2S, a gente vai fazer depois para o H2 e para o S2. Então, para o H2S, qual que é o número de mols que a gente tem? Aí você vai colocar o número de mols é igual... Eu já vou colocar direto, vai. Vou colocar na fórmula assim, a concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Qual que é o número de mols que eu tenho do H2S? Aí ele está aqui, 1,6 mols de H2S. Então, você vai colocar aqui na fórmula. Você tem 1,6 mol dividido pelo volume de 4 litros. Aí isso daí vai dar igual a quanto? 1,6 por 4 ou 0,4, né? Então, vai dar zero... Já vou colocar certinho. A gente vai ter a concentração molar igual a 0,4 mol por litro. Beleza. O primeiro está calculado. Vamos para o segundo. No segundo, a gente vai colocar o hidrogênio, né? H2, nós queremos saber a concentração molar também. Concentração molar é número de mols sobre o volume. Lembrando que aqui sempre o número de mols é o número de mols que você tem aí da sua substância. No caso do H2S. Já o volume, ele é o volume do recipiente, tá bom? E aí a gente vai pegar o número de mols, que é 1,2 agora. Vai ser 1,2 mol de hidrogênio dividido por 4 litros. 1,2 por 4 vai dar 0,3, né? Concentração molar é igual a 0,3 mol por litro. Vamos agora para o S2. Vamos para o enxofre. No enxofre, nós temos uma concentração molar, que é igual ao número de mols pelo volume. E aí a mesma coisa. Qual que é o número de mols dele? É 2, né? Então vamos lá. A gente tem 2 mols dividido por um volume de 4 litros e 2 dividido por 4 é 1,5, né? Então a gente vai ter 0,5 mol por litro. Beleza. E agora? Bom, agora que a gente já tem essas concentrações, a gente pode trabalhar com a fórmula que foi passada para a gente, né? H2S, que estava produzindo em equilíbrio o H2 mais S2. A equação precisa estar balanceada. Até acho que estava mesmo, né? Aqui seria 2 para 1 para 2. Aí balanceei. Beleza. Estava balanceada? Estava. Está certinho. 2, 2 e 1, né? Beleza. Aqui tem mais alguma informação. Ah, tem que calcular o Kc. Tá. Vamos fazer a constante de equilíbrio, né? Kc. E lembre-se de uma coisa, pessoal. Aqui nós temos do lado esquerdo o reagente, tá? Então o H2S é o reagente da nossa reação. E do lado direito nós temos os produtos. Ok. Então eu vou pegar a constante de equilíbrio, Kc, que é igual à concentração que eu tenho dos meus produtos. Primeiro você coloca produto em cima, tá? E reagente embaixo. Sobre os reagentes. Você pode fazer esse Kc, né? Essa fórmula aqui. Já substituindo o que você tem, né? Fica até melhor. Deixa assim, ó. H2, concentração, multiplicado por S2. Esses aqui são seus produtos. Sobre a concentração do H2S. Lembrando uma coisa. Que os coeficientes tequiométricos, que são esses valores que a gente tem aqui, ó. Eles vão ser elevados, tá? Como assim, professor, vão ser elevados? É simples. Aqui no hidrogênio não era 2 o coeficientes tequiométrico dele? Então você vai elevar ao quadrado, tá? Basicamente isso. Era 1 para o enxofre? Você vai elevar a primeira potência. A primeira potência não precisa elevar, né? A 2. Aqui, ó. Você vai colocar um 2 aqui. Eu falo que na primeira potência não precisa elevar, porque quando você escreve um número ele já está elevado à primeira potência, né? Um número elevado à primeira potência é o próprio número. Então, não tem porquê de escrever isso. Beleza? A gente montou aí a fórmula do Kc. Agora a gente vai substituir os valores que a gente sabe de cada um deles, né? Kc é igual à concentração, não me lembro, vamos ver, do hidrogênio era 0,3 e do enxofre é 1,5, né? Então vou colocar os dois aqui. 0,3 elevado ao quadrado multiplicado por 0,5. E agora o outro eu lembro que é 0,4. Acabei de olhar ali. Ao quadrado. Beleza. Quanto que dá 0,3 vezes 0,3, né? Que é 0,3 ao quadrado. Vai dar 0,09. Kc é igual a 0,09 multiplicado por 0,5. Dividido por 0,4 ao quadrado, que é 0,16, né? 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Agora você vai fazer essa multiplicação ali em cima, 0,09 vezes 0,5, que vai dar, deixa eu colocar aqui, Kc vai ser igual a 45, é 0,045 dividido por 0,16. E aí fazendo esta divisão aqui, Kc vai ser igual, dividindo por 0,16, 0,28, né? Vai dar 0,28, 1, 2, 5. Kc não contém unidade de medida, tá? Ah, professor, mas aqui não era tudo isso aí, não era mol por litro? Era. Eu tinha mol por litro aqui em cima, eu tinha mol por litro aqui embaixo. Eu tinha mol por litro aqui em cima, eu tinha mol por litro aqui embaixo. Então, por que que Kc não tem unidade de medida? Porque quando eu fiz a divisão, mol por litro com mol por litro, o que que acontece? Mol por litro corta com mol por litro. Então, eu fico com Kc sem unidade de medida. E aí eu fico aí com essa constante. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso, não é um exercício muito complexo, né? Você teria que saber calcular aí as concentrações molares para cada uma das substâncias. Não precisava fazer o balanceamento, a equação já veio balanceada. Você precisava saber montar essa fórmula aqui, né? Da constante equilíbrio e aplicar, né? Basicamente era isso. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução desta questão. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Belezinha? Pessoal, um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!